Nós estamos praticamente às vésperas das eleições. A pátria nos convoca a eleger presidente da república, vice-presidente, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e vice-governadores. Nós temos uma vocação política, toda pessoa nasce com esta vocação, ou seja, nós somos cidadãos e como cidadãos devemos escolher aqueles que vão nos dirigir. Nós lutamos no Brasil com um grande problema que é a corrupção política. Isso dá um estado de certo desânimo na população na hora das eleições. Mas não podemos desanimar, devemos superar tudo isto. Se você tem dúvidas a respeito de em quem votar, faça uma oração, peça ao Espírito Santo. Nós somos pessoas de fé, nós cremos na ação de Deus. Reze, mas não deixe de votar. Escolha entre todos aquele que a sua consciência indicar, para qualquer desses cargos. Mas vote, não deixe de ir às urnas. Quando você deixa de votar, certamente outros votarão e poderão ganhar aqueles candidatos que você não gostaria. Portanto, é preciso você, com toda tranquilidade, coragem, fé em Deus, ir às urnas e dar o seu voto nas próximas eleições. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, nos ajude com a sua intercessão neste momento grave e importante da nossa pátria. Obrigado. 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 Obrigado.